Olá, VegTubers! Sabe aqueles dias que você é convidado para ir para um piquenique no parque e fica sem ideia do que levar? Ou quando você está fazendo uma viagem e aí vai passar oito horas na estrada e você tem certeza que na parada só é que você não pega o alface o seu dia inteiro, que você não ama acabar. Hoje eu vou te ensinar uma receita de espiga de brinjela, que ela fica muito mais gostosa no dia seguinte. Então vamos lá! Em um bowl, nós vamos colocar a farinha, a farinha integral e a maisena. Em outro bowl, diluir na água o fermento e o açúcar. Nos ingredientes secos, a gente vai adicionar óleo, o fermento diluído e o sal. Agora é só misturar bem a massa. Quando chegar em uma consistência mais firme, utilizar as mãos. Vamos colocar essa massa para crescer até ela dobrar de tamanho. Para o recheio, refogue no azeite uma cebola. Depois que o alho e a cebola estiverem bem douradinhos, nós vamos colocar a brinjela. Eu deixei a brinjela dentro de um bowl com água, sal e um pouco de limão, para tirar aquele ardido que ela tem. E aí é só pegar a brinjela e colocar na panela. Depois que a brinjela murchar, nós vamos colocar um pouco de shoyu. O shoyu vai salgar a brinjela e vai dar um sabor muito especial. Nós vamos colocar também o tomate picado. E para finalizar, pode colocar um pouco de cebolinha e salsinha também. Para abrir a massa, eu vou utilizar um pouco de cubá. É só pegar um pedaço de massa e abrir. Eu gosto de cortar a massa redondinha, de olho mesmo, só para essas bordas feinhas saírem. Aí a gente coloca o recheio. E faz o formato da espirra. Você pega as duas pontinhas, aperta, segura aqui no meio e puxa a outra ponta. E aí para não vazar, é só virar a pontinha assim e apertar. Pronto! Agora é só levar ao forno por cerca de 20 a 30 minutos no forno alto. E a espirra estará pronta para levar para a sua viagem. Pulvilhe também fubá na assadeira e coloque a espirra. Essa é a nossa espirra de berinjela. Fica realmente muito saborosa. Experimente fazer e depois comenta aqui embaixo quais os sabores que você testou da nossa receita. Tá bom? Ficou muito gostoso. Experimente fazer e depois conte para a gente. Tchau, até mais! Ficou muito gostoso.